Olá galera, aqui é a Carol do Leitura Virtual e eu vou fazer com vocês corredor a corredor de A a K da Bienal. Vem comigo, vem! É isso mesmo que você ouviu, gente! Eu vim aqui na Bienal, cheguei bem cedinho e ao longo do dia eu consegui gravar pra vocês todos os corredores da Bienal. Eu quero que vocês acompanhem comigo. Vamos lá? A gente já começa com ciranda cultural, gente. Bem na entradinha, tá? A entrada tá ali, tá vendo? Ciranda cultural, livros a 15 reais. E vamos seguindo. Papelaria, já amei, né? Vocês sabem. Grupo editorial Portal, meio fechado ainda, parece. Um stand da Amazon. Socorro! Eu tenho uma sacola dessas, tá, gente? Eu não preciso nem pegar outra, porque eu já tenho uma. Olha que lindo! Voltaremos aqui. Editora Leia. Primeira casa do Brandon Sanderson, só que não mais. Estante virtual. Palco de várias mesas desse Bienal, gente. Olha que fofinho! Amo demais. Gente, a Planeta. Ai, que coisa mais linda! Olha. Meu Deus, deixa eu ver aqui atrás. Deixa eu ver aqui atrás pra vocês verem de longe isso aqui. Olha a Planeta. É que eu vou vir até o finalzinho aqui, ó. Dá uma voltinha aqui pra vocês verem. Planeta. Mais um stand de R$15,00 aqui entre o corredor B e C, viu, gente? Tô indo pro corredor C agora. Ó, stand da Esquilo. Vamos lá ver. Stand da Esquilo. Um espaço também. Vai ter alguns encontros legais. Já tiveram alguns ontem, né? Biblioteca Sesc. Também tá tendo alguns eventos bem legais aqui. Ó, o grupo online, gente. Muita promoção, ó. R$30,00, R$20,00, R$40,00. R$15,00 lá atrás, tá? Muita promoção aqui. Depois a gente vai vir dar uma olhada melhor aqui, ó. Aqui, ó. Esse lado da Planeta, né? No Corredor Seco, Dragão, a Quarta Asa. Olha! Gente, Planeta tá tudo. Plataforma 21. Fiquei sabendo também que tem promoções. Inclusive, eu quero vir ver aqui se eu vou levar uma trilogia que o Gustavo me indicou. Lindíssimo stand da Plataforma 21, hein, gente? Ai, eu não acredito que a leiturinha veio. Eu assinei leiturinha por mais de um ano pra minha filhada. A galera neném. Que lindo! Finalzinho da fileira C, gente. Espaço Infâncias. As coisas infantis estão acontecendo aqui, ó. Ai, que bonitinho. Ai, que bonitinho. Que bonitinho. Turma da Mônica aqui no comecinho da fileira D. Tô fazendo zigue-zague, tá, gente? Então o começo, na verdade, é o final, tá? É... Panini ali, ó. Chegando na Panini. Stand da Panini imenso, como sempre, né? E não dá conta, porque sempre colocado. Também já assinei Turma da Mônica pra minha filhada. Ai, ai, ai. Ela ganhou uma mochila do... Do Samson, na época. Salão de Ideias também. Alguns eventos acontecem aqui. Bem no meio do corredor. Entre o corredor D e o E, tá, gente? E o amor da minha vida. Peraí que eu vou mostrar pra vocês mais de perto. Gente, a Companhia das Letras é minha parceira há, tipo, sete anos. Então é a editora do meu coração, porque foi a editora que eu mais li. E eu amo de paixão, e o stand dele está enorme. E eu vou mostrar pra vocês tudo. Ah, e hoje eu vou no encontro com a Paralela também. Vai ser muito legal. Montagem, acho que do evento do Felipe Neto, Orte, uma sacola, as letras. O que vocês acharam? Como enfrentar o ódio do Felipe Neto? Quero opiniões. E se você quiser, tem o totem do Felipe Neto pra você tirar uma foto junto, viu, gente? Aqui na Companhia das Letras. Prefeito de Conhecimento, entrada. Praça de Alimentação exatamente ao lado esse ano, tá bom? Vamos para a fileira aí? O que deve ter aqui? Vamos ver. E assim, hoje é meu primeiro dia, então eu tô descobrindo o caminho das coisas aqui junto com vocês. A minha ideia é a seguinte. Vou mostrar de A a F pra vocês. Acho que é F, não. J. De A a J pra vocês. E eu quero que vocês deixem aqui nos comentários os estandes que mais chamaram a atenção, que vocês ficaram curiosos. E aí, na semana que vem, quando eu votar, eu vou fazer um vídeo detalhado por dentro desses estandes que vocês votaram. Eu escolhi três estandes e vou fazer um vídeo sobre esses três. Certo? Então deixa aqui nos comentários. O espaço, ó, pro convidado de honra. Tá bem grande. Tem bastante coisa aqui sobre a Colômbia. Depois eu vou dar uma passada também, com mais calma. E olha aqui, tá vendo ali na frente. Galera, recorde. A casa recorde, finalmente. Ano passado eu não fui na Bienal, gente. Eu não vi a casa recorde. É a primeira vez. E vocês vão ver junto comigo. Ah lá, tá chegando. Tá chegando. Chegando. Meu Deus do céu. Tinha que ser a casa de todos os livros, né, gente? Meu Deus do céu. Olha que coisa linda. Eu posso sair da fileira? A gente tá fazendo aqui um tour. Quem é fã da Lourinha aí? Quem é fã da Lourinha? Olha que coisa mais linda. Aqui é a parte de brindes, ó. Você compra as coisas, você retira seu brinde aqui. Ó. Uau. Sandin Sesc. Grandão também. Ó, e o lado oposto aqui da Panini também, que, né, sempre pega duas fileiras pra ela. Passei ali na recorde de pegar o meu kit de parceria. Aqui, ó. Esse rosinha. Tô louca pra abrir. Tampouco eu vou abrir. Deve mostrar lá no Instagram. Tá? Vocês estão me seguindo no Instagram? Gente, me sigam no Instagram, porque lá a gente coloca as coisas em tempo real. Eu adoro o YouTube, mas me sigam no Instagram também. Carol Mariotti, tá bom? E a editora Aleph. Uma editora que eu gosto muito. Que eles têm algumas coisas de ficção científica que eu amo. Ai, tem o sonho da Faber-Castell. E a Faber-Castell tá presente também. Agora eu vou mostrar pra vocês aqui, ó, gente. A nossa queridinha intrínseca. Gente, a intrínseca é chique, né? A intrínseca é toda elegante. Olha. Eles têm a identidade deles todo ano e ela é toda elegante. Não é isso, gente. A intrínseca é sempre elegante. Tem as cores, sempre bela, sempre minimalista. Mas vocês não sentem isso quando vocês olham pra intrínseca? Tá aqui, ó, a gatona intrínseca. Especificado a entrada, né? Como a organização da intrínseca é isso aí. Editora Melhoramentos. Com bastante coisa do Ziraldo aqui, ó. Legal, hein? HarperCollins Brasil. Olha só, Harlequin. A parte de fantasia. Eles estão lançando um novo selo que tá. E até festa de lançamento sexta-feira. Ontem, né? Ó, mais vendidos. Já tem mais vendidos ali, gente, ó. HarperCollins pra vocês. Universo dos Livros. Tá apagadinho ainda. Não dá na hora de entrar. O pessoal começou a correr, tá vendo? Eu acho que eles estão indo pegar alguma senha. Pode ser que já tenha aberto lá o portão. E o hora falte 10 minutos ainda pras 10. A partir de agora é salvo-se quem puder. Porque abriu o portão. É oito minutos mais cedo. E a galera tá alucinada pra pegar senha Paula Pimenta. Várias senhas. E aí, gente? Gente, hoje é o dia que esgotou a ingressa. Eu não sei como vai estar isso aqui daqui a alguns minutos, entendeu? Ai, a Roco. Fileira G. Gente, a Roco. Ela não veio de Harry Potter esse ano. Ela não veio de Harry Potter esse ano. Mas ela veio linda. Olha que coisa maravilhosa. Aqui, gente. Powerless. Meu novo queridinho. Deixa eu terminar. Ai, Roco. Você tá linda. Ah, o Tabux. Nova casa da Morro Branco. Né, gente? Então, temos novidades. Ai, o Mágico de Ovos. Olha lá o Mágico de Ovos. Corta pra oito horas depois. Apareci. Gente, eu tô gravando aqui no dia sete, né? No sábado. Que teve ingresso esgotado. Então, assim, foi uma loucura andar aqui. Eu fiquei no estande da Bianca. No estande da Planeta. Pra o Tabuxo da Bianca. Por muitas horas. Porque ela não conseguiu chegar. E depois que eu saí de lá. Fui pra um evento no Papo de Mercado. Quando eu saí, já não tinha mais como andar. Então, nem teve o que gravar pra vocês. Aí, eu tô esperando ver se dá mais baseada daqui a pouco. E aí, se acontecer, eu vou continuar, né? As quereiras que eu não falei ainda. Pra mostrar pra vocês como tá. Mais um pedacinho da Rapper Collins. E... Isso aqui foi o máximo que eu consegui deixar vazio pra filmar pra vocês. Então, agora a gente vai com gente mesmo. Olha lá. Nossa queridinha minimalista. Entre índice. Sextante e arqueiro chegando aí. Sextante. Bem grandona, né? Aqui é a casinha do arqueiro. Culturama. Aqui a gente tem uma ruazinha de editoras menores. A Fly, que é o Renan Carvalho ali autografando. Acabei de passar lá. E vamos lá. Stande da Novo Século. Chegando ali pra gente. Chamex de bagagem. Aquela mala linda que os influenciadores oficiais ganharam. É da bagagem. Pedacinho aqui do Senac. Vamos entrar aqui no penúltimo corredor, pessoal. Mais espaço pras crianças. Mais um pedacinho lindo da Gutenberg. Editora Madras. E vamos continuar. Loja de poesia da Bienal, ó. E a Alt. Olha só. A Globo. Tá loucada ainda aqui, ó, gente. Não sei o que tá acontecendo ali não, mas ainda tá cheio. São quase oito horas da noite. Acorda, de repente, ali atrás, ó. Tá animado. Grupo editorial Pensamento. Alfabeto. Alfabeto. Último corredor. A gente tem Arena Cultural. Tá lotado. Não vou lá, tá bom? E aí, aqui, ó. Café com Deus Pai. Ele livro que bombou. E vamos no último corredor, galera. Editora Vida. Grupo editorial Pensamento. Chegando ali de novo. E aqui também vai tá cheio, mas eu vou mostrar pra vocês mesmo assim, gente. Olha o tamanho do estande do Cordel e Repente esse ano. Tá dando apresentação. Tá bem animado. A Arena Esquilo. E ali, gente, tem uma travessa literária, né? Que são alguns pontos pra escritores e artistas independentes poderem mostrar o seu trabalho. Também tá muito legal de visitar, tá? Foi isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Quis mostrar um pouco o que é andar pelos corredores da Bienal, caso você não tenha vindo, nunca tenha vindo. Ou se você vai vir semana que vem, já saber por onde olhar, o que vê, o que você quer ver. Então esses foram os corredores de AK, corredor a corredor pra você. E aí não esquece de deixar aqui nos comentários os três estandes que vocês mais ficaram curiosos, que eu vou pegar os mais votados e fazer um videozinho pra vocês na semana que vem, quando eu voltar, tá bom? Não esquece de se inscrever no canal, dar aquele joinha e voltar aqui no próximo vídeo, tá bom, gente? Um beijo. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri